Você não tá achando que é curioso? Ah, a China agora tem mais velhinhos do que a gente na cena, etc e tal. Não, querido, isso aí pode pegar o PIB mundial, mundial, jogar o PIB todo pra baixo, né, Naka? É um baita problema, porque hoje a gente tem três números... Os chineses adoram números, né? Eles têm uma relação bem interessante com os números. E hoje a estrutura da sociedade chinesa pode ser representada por três números. Quatro, dois e um. Quatro aposentados que são sustentados por duas pessoas, dois adultos que estão trabalhando, porque eles tiveram um filho cada um, e este casal, por sua vez, tem apenas um filho. Então são quatro aposentados sustentados hoje por duas pessoas nativa e que no futuro só vão ter apenas uma pessoa no mercado de trabalho. Essa configuração que foi gerada por causa da política de filho único, que fazia sentido lá atrás, faz com que hoje a estrutura da sociedade chinesa seja absolutamente distinta de tudo que a gente tem no restante do planeta. E há aspectos importantíssimos de serem observados. Por exemplo, se a natalidade está caindo por lá, o que vão fazer com as 50 milhões de unidades residenciais de casas que estão vazias? Não tem ninguém para morar porque o mercado imobiliário cresceu muito mais do que a demanda por casas. Então tudo isso é muito importante para a gente acompanhar. A China é um país fantástico, tem uma história linda e interessantíssimo. E é importante acompanhar passo a passo, porque vamos lembrar, a China é o maior comprador de produtos brasileiros hoje. E se a China pega uma gripe, a gente tem um baita resfriado aqui também, Dani. E aí E aí Obrigado.